Oi, gente! Bem-vindos a mais um comentário do episódio 14 de Chicago Fire, exibido na última quarta-feira. Vamos falar um pouco de um ponto que eu gostei muito, particularmente. Foi o ponto de Malte tentando ajudar a sua esposa, a Trude. Mas antes, se inscreva e deixe o seu like no nosso vídeo. Chicago Fire, heróis contra o fogo. Bem, gente, toda vez que tem um episódio que a gente tem a participação do Malte e da Trude, vocês já sabem, é diversão certa. E nesse episódio não foi diferente. A Trude foi ao quartel 51 com uma papelada para pedir que Severide ajudasse a investigar uns incêndios em alguns apartamentos de um determinado prédio. O Malte sentiu ali, viu, que a sua esposa, poxa, ela vem aqui procurar um outro bombeiro ao invés de me procurar. Ele se sentiu um pouco assim, né, diminuído ali. Ele quis mostrar que ele é o cara também. Ele pode ajudar a sua esposa. Muito bonitinho, né, o gesto do Malte. Amei. E aí o Malte vai lá tentar investigar por conta própria, né? E a gente vê ali o pessoal batendo a porta na cara do coitado do Malte, né? E ele é sempre tão gentil, né? Ele fala ali, vai em um lugar, um apartamento no outro e ninguém aceita o coitado do Malte. Por que que as pessoas fazem isso? Por que que as pessoas entendem a bondade como fraqueza? Eu queria entender isso, né? É tão bom ver uma pessoa boa, né? Agradável, gentil, né? Mas parece que é do ser humano. Se ele vê uma pessoa boa, ele entende como bobo, né? O Malte é aquele jeito, aquela figura, né? Singela, calma e muito boa. Deve ser um personagem muito divertido. A gente adora ver, né? E aí, em aquela parte no quartel 51, que o Severide chega pra ele e fala, Natrude te ama, né? E ele diz, é sim, eu sei disso, mas, né, ele precisa fazer algo. Então, ele quer mostrar pra aquela mulher que ele é útil também, não é só todo mundo vai ali atrás do herói, Severide, né? O Malte ficou assim, né? É, realmente, é só, ó, é só imaginar você trabalha num determinado lugar e a sua esposa vai atrás de outro, né? Outra pessoa que faz a mesma função que você, então, tipo assim, né? Então, ficou o Malte, tadinho do Malte, mas ficou muito bom o final, o Severide ajudou ele, o Severide sempre. Uma coisa que eu vou guardar do personagem Severide é sempre essa capacidade de ser altruísta, né? De se colocar e ajudar o outro colega. Nós já vimos isso em inúmeras situações, né? Vimos na época do Cruz, que o Javi viu o Severide como... Vimos em vários momentos e agora nós vimos ele ajudando ali o Malte de forma oculta, escondidinho, sem se mostrar simplesmente por satisfazer aquele desejo do colega de trabalho. E o Malte chega lá na reunião do prédio e começa, né? De falar, né? De se comunicar com todos e resolver o caso da Trude. E a Trude fica super orgulhosa, né? E aí a gente vê ali o Malte dar um joinha pro Severide e a Trude leva o Malte pra... Pede o Malte pra levá-la pra casa, como assim dizendo. Tô orgulhosa de você, meu homem, meu parceiro, meu marido. E isso foi muito bom, foi legal essa parte, né? Só que um ponto positivo é... O ponto que me tocou, sempre me tocou, foi essa questão. O Severide, ele sempre, em todos os... Desde que Chicago Fire, a gente assiste há muitos anos, ele sempre, o personagem tem isso, né? Ele ajuda os outros, tipo, sem cobrar, sem esperar nada em troca. Simplesmente pela bondade de ajudar. Então foi essa. Essa parte foi muito boa. Foi cômica, mas foi muito legal de ver. O Malte e a Trude é sempre um show, né, gente? Bom, esse foi o breve comentário que eu queria falar pra vocês. Do Malte e da Trude ali, que eu gostei muito nesse episódio 14. Espero que tenha mais vezes. Sempre eles colocam os dois, porque eles sabem que nós adoramos esses dois. Um forte abraço. E esse foi o nosso comentário de hoje. Tchau. 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 Tchau.